O que é o pedreiro? Pou, 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 pou. Pera aí, pera aí, rapaz. Deixa eu fazer o teatro. Pou! E o pedreiro? Pegou alguma bala dele? Nenhuma. É ovo, rapaz. Só um tiro nas costas e no braço. Segundo informações, ele já puxou cadeia, né? Sim! Não conhece os meliantes. Você pode não conhecer. Agora alguém que conhecia você... Eu tô vendo o vídeo, minha querida. Tome tiro, vai! Chama a Natanhanha! Corre! Corre! Esse não foi o dia dele. Agora aqui é ruim de dedo, viu? Aqui é tudo amador. Tudo amador, tudo amador. Se fosse o sem terra com a soca tempero, hein? Até agora ia estar com os pinhaços ardendo. Olha pra aí, como foi ligeirinho. Chama. Cadê? Uma EcoSport, né? Não, foi outro, né? Uma Dusty. Prata ou branca? Esse carro é roubado. Muito boa, Patrícia. Olha pra aí. Correu, pedreiro, viu? Eu, sendo ele, eu ia embora de marcel. Porque isso aí foi alguma desavença, alguma má querença. Você já teve alguma má querença? Muitas, né? Principalmente o cara que invade o cara dos outros. Ele já tem passagem por tráfico, por tráfico. Isso pode ser o quê? Ele ficou devendo. E no crime não prescreve, não tem SPC, nem Serasa, não. Tem espingarda. Ele residia no Benedito Bentes e estava trabalhando no Eustáquio Gomes. Numa obra da Igreja Evangelica. Mas nesse momento, o senhor deu uma pausa. E protegeu ele de ir pra cidade pra gente. Agradeça, meu querido. Todo dia, Deus. Saia dessa vida. O crime não compensa. Mas, se você acha que compensa, continue, viu? Bora, meu filho. Vamos movimentar? Por não, Patrícia?